Fala galerinha! Vamos para o Minecraft Pocket Editão! Manecraste! Vamos lá! Vamos lá! Minha casa minha gente tá vendida, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sacudei! Sacasão! Labirinto! Agora vamos matar algum subíquio que tem ali no buraco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui chegamos! Vamos lá! Vamos matar os zumbis que eles gostam de noite! Vamos seguindo o rato Vamos seguindo o rato Vamos seguindo o rato Vamos seguindo o rato Tá escuro aqui Vamos seguindo o rato Vamos seguindo o rato Ui, tô perdido Eita, amor Vamos seguindo o rato E agora, onde eu vou sair? Fiquei preso E vocês gostam da galinha, dê um canal aí e tchau!